Então imagina, irmãos, que nós vivemos no finalzinho da era da igreja, e nos convertemos a onde? Viemos do catolicismo, ou do espiritismo, talvez, ou viemos de nada, e vir do nada não significa que você não tenha nenhuma tradição impregnada, porque a nossa tradição aqui no Brasil é uma tradição religiosa cristã, seja pela veia do catolicismo, ou pela veia do movimento evangélico pentecostal, não é isso? De repente você se deu conta que você agora quer servir a Deus, você foi chamado, se despertou para a palavra de Deus, para a escritura sagrada, e você conheceu uma dessas igrejas aí que tem no Brasil afora, não sei qual foi, E aí todos os seus paradigmas acerca do que é a verdade, são estabelecidos a partir dessa igreja da pós-modernidade Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Perfeitamente? E se esquece Veja no seu eixo histórico Será mesmo que a igreja do apóstolo Paulo, a igreja do apóstolo Pedro, do apóstolo João, da Ásia Menor, digamos assim, é a mesma dos dias de hoje? Ou a dos dias de hoje é a mesma daquele tempo? Agora imagine só, dois mil anos, ou que sejam mil e novecentos anos aproximadamente, de distância no tempo E longe inclusive também no espaço, porque nós estamos no Brasil Lá era Ásia, África ou Europa, que seja, naquela região de lá Os irmãos pensem comigo, a distância no tempo e a distância no espaço A quantidade enorme de culturas E não somente das muitas culturas, mas da cultura que muitas vezes foi formatada diferentemente Porque uma só cultura vai mudando com o tempo, vai tomando outras cores, outras matizes Pense comigo Na situação E aí o que acontece é que a maioria das vezes o olhar que se tem acerca da verdade É um olhar cultural Aprende-se a verdade do evangelho Não pela escritura pura e simples Destituída de qualquer cultura Mas impregnada da cultura local Da cultura onde nascemos, onde crescemos, onde fomos educados religiosamente E isso é um grande problema para todos nós Porque eventualmente você tem uma percepção de uma certa verdade Que você julga ser a verdade E aí você agora Quando ouve a verdade de Deus Na sua forma mais simples e pura Você acha que a verdade é mentira Que é um engano Então, acredito que A primeira coisa a ser feita Quando nós nos dispomos a estudar escritura É você se despir De todo o conhecimento Pré-adquirido Não que você vai lançá-lo fora, não Mas que você vai submetê-lo A escritura Ou seja, onde é que está a verdade de Deus? Eu pergunto Onde está a verdade de Deus? Onde é que ela está? Está no ministério apostólico de volta à palavra Não Onde é que está a verdade de Deus? Já sei Está na batista Central Não Está onde? A verdade de Deus Ora, ela está nas escrituras Agora, ela está nas escrituras Agora, ela está nas escrituras Tem theCUBE Mas Obrigado.